O prêmio Vitor Matheus Teixeira foi instituído pela Assembleia Legislativa através da Resolução 2708, de 19 de agosto de 1997, por proposição do então deputado Giovanni Scherini, ex-presidente desta Casa. Com o objetivo de valorizar tanto a produção como a divulgação da música regional gaúcha, o prêmio também configura o reconhecimento do Legislativo à importância do legado deixado por Teixeirinha, um dos maiores ícones da música regionalista do Rio Grande do Sul. Os vencedores de cada categoria recebem como premiação um certificado e um troféu confeccionado em bronze com a imagem do cantor Teixeirinha. Os 19 vencedores foram escolhidos por um júri composto pelos representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio Grande do Sul, da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, IGTF, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, da Fundação Vitor Matheus Teixeira, do Sindicato dos Compositores Musicais do Rio Grande do Sul, SICOM, e do Departamento de Relações Públicas e Atividades Culturais da Assembleia Legislativa. Neste momento, passamos a entrega do prêmio Vitor Matheus Teixeira nas suas 19 categorias. Categoria Bandinha Típica Alemã. A vencedora nesta categoria é a Super Banda Real de Nova Petrópolis. A banda iniciou seu trabalho em fevereiro de 1892, pelos músicos Felipe Mikaelsen e Antônio Raul. Formado na época por sete músicos, com o principal foco na música germânica e folclórica. Hoje, formada por dez músicos profissionais, sendo seis deles de soco. Há 122 anos, vem animando com o melhor estilo musical alemão, eventos empresariais, associações, órgãos públicos, casamentos, bailes, jantares e domingueiras, com repertório diversificado. Vem conhecer a capital do Porto do Sol, essa beleza aprende como anzol, todo o encanto que os teus olhos têm. Vem, Paulistinha, vem comer um cacho de uva, vem ver a neve que parece chuva, e uma noite de luar também. O microfone está à disposição do representante da Centenária Banda. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos esse prêmio, nós que levamos a tradição da música alemã para todo o estado do Rio Grande do Sul, também para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo e até fora do país, como Paraguai e Uruguai. É com muita alegria que recebemos esse prêmio, e é um motivo de estar aqui recebendo esse prêmio. Então, mostra que estamos no caminho certo, levando a tradição da música alemã para todos. Muito obrigado. Obrigado. Oh, Paulistinha bonita, vem conhecer o céu da minha terra. Beber um copo de vinho, ganhar o carinho do povo da... Obrigado. ... ... ... ... ... Obrigado.